Eu gostaria que a igreja hoje diz essa experiência, de imaginar que esse lugar de domingo hoje tornou-se a cidade de Jericó, onde Jesus tem que trône-lo. Quem foi? O que é a cidade de Jericó? Localizada a não sei quantos mil metros abaixo do nível do mar, uma das cidades mais quentes do mundo, uma das cidades mais antigas do mundo, e aparentemente, vivicamente, falando, Jesus não teria nenhum motivo para passar na Jericó. Então, nós falamos assim, mas aquela cidade de Jericó, Jesus tem um homem chamado de Zaqueu. E a função de ser como um chefe, os cobradores e os poços, o muito rico. Então, automaticamente, que ele abencaria a Jericó, o Zaqueu, cheio de moradores e poços, muito rico. Ele era considerado uma figura verdadeira, muito rico, a qual conhecia o que aconteceu por todo o mundo. Ele não conseguia viver em Jesus. Ele procurava a vida de Jesus, não conseguia viver em Jesus. O Evangelho diz que ele era um pouco baixo. Mas o mesmo é Cristo. Ele não conseguia viver em Jesus, porque aquelas pessoas que se consideravam as mais fortes de Jesus, impediam-nos a quem de aproximar-se. Eles faziam aquele cerco, de modo que Zaqueu não pudesse ver. Sabe quando você está com a filha, que vem com a alcação da vida de vida? E alguém muito mais alto, você fica ali, você fica na mão de um velho, 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 um velho. E não conseguia viver em Jesus, um velho, um velho, um velho, um velho. Isso não acontece hoje. 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 E sabe quando isso acontece hoje? Quando nós que somos pessoas de Jesus, impedimos que o mundo vejo o rosto de Jesus. E talvez fazemos isso com as menores das pessoas, para proteger Jesus. Para proteger Jesus sagrado. Não, você não pode. Isso é sagrado. Não, você não pode subir aqui. Isso é sagrado. Não, você não pode tocar ali. Isso é sagrado. Isso é sagrado. O que Jesus fazia? Pode tocar em pico. Toca, irmão. Toca. Isso é uma razão de descensurar. Você que tem a mão seca, venha para o meio. Venha para o meio. Venha para o meio. Senhor, eu não posso. Eu tenho a mão seca. Eu tenho o muro. Eu não posso fazer você lá para o meio. Venha para o meio. Eu te chamo. Eu te chamo. Venha para o meio. Senhor, eu tenho que brincar de longe. Eu sou o meu rosto. O Senhor, eu tenho que sair do meio. Não. Venha para vocês. Toque-me. Senhor, eu sou cego. Senhor, eu sou sumo. Do mundo. Não. Eu vou fazer o salírio. Eu vou fazer o salírio. Eu vou fazer o salírio. Eu vou passar para você. Eu vou ser escriturado. Jesus foi a missão de mim. A pessoa que eu via. E deu para elas a vida que elas precisavam. No momento algum desse salírio. No momento algum. Jesus disse. Não, vocês possuem de mim. Não, não, não. Não, não. Isso é o nome de Jesus. Isso é o nome de Deus. E nós, fariseus. Os fariseus eram de Jesus. Quando eles viram que Isaías subiu numa árvore. E Jesus voltou para cima. O nome de Jesus. Jesus olhou para cima. E disse que Isaías subiu. E disse que Isaías subiu. Tiago J dropdownia Jogginho do salírio. Eu não tenho que ser uma mentira. É uma mentira que é. Nesse estado lá. Você está queixando. Eu sinto lá. Eu tenho que ser uma mentira. 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 A infundidade levanta o quê? A infundidade levanta o quê? Se ela levanta muito, o dia que ela jogar, ela vai jogar mesmo, sem misericórdia, sem faixa Zaqueu se filmava pelas próprias forças dele, e eu não imagino que essa figueira tão pequena Se é a mesma que diz a história que está lá, nos visitantes, ela é imensa, imensa Então, da condição de um homem Ele é convidado pelo Senhor para descer Zaqueu desce e desce Eu tenho prensa, Zaqueu, eu tenho prensa de falar para você que eu te amo Eu tenho prensa, Zaqueu, de falar para você que esses pecados estão desculados, Zaqueu Eu tenho prensa, Zaqueu, enviado para você um abraço de um pai, um abraço de um irmão, um abraço de um irmão Eu tenho prensa, Zaqueu Desce e desce Porque hoje eu vou entrar, eu vou ficar na sua casa Porque hoje eu vou ficar na sua casa Jesus poderia ter ficado na casa de dinheiro, tiago, simbólico, papéis, maria de matamento Não, mas Jesus ficou na casa de Zaqueu uma noite Eu tenho prensa, Zaqueu, de entrar na sua casa Interessante Todo o evangelho de hoje é documentado pela prensa de Zaqueu Nós somos emprestados e não somos emprestados Eu vivo pela 5 e 6 vezes Todo o evangelho de hoje é caracterizado pela prensa Zaqueu tem prensa de Zaqueu, Zaqueu, em prensa da água Zaqueu recebeu Jesus com alegria Mas alegria de Zaqueu Não foi um engenho que os tradizinhos estavam lá fora Pelo mundo dos melhores que seguiam a Jesus Sabe o que é? Muitas pessoas se alegram Muitas pessoas se alegram Muitas pessoas se alegram Muitas pessoas se alegram As conquistas se importam em uma casa Onde conseguem isso? Onde conseguem isso? Onde conseguem isso? Por que conseguem isso? Ou assim, gente? O evangelho diz Ao ver isso Todos começaram a me mudar Esse é o que mata É o que mata É o que mata a família É o que mata a igreja É o que mata os outros Todos 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 Homens e mulheres que seguiam a Jesus Que começavam Fazendo os dias Jejuavam Começavam a me mudar a dizer Este homem Foram os pedaços da casa do pecador Imaginem Imaginem Jesus hoje Ajudando nas ruas de uma maior Entrando no prostílio Os cristãos se encarregam Os maiores testes Os maiores testes O que é que eles paramam? Então Jesus Esmarizadeu Que não dormia mais Que não tinha mais pés Que não estava mais em cima da água Ele ficou De pé O homem redimido Fica de pé A mulher redimida Fica de pé A igreja redimida Permanece sem fé A comunidade redimida Permanece sem fé Feia o que ele é O Papa redimida Permanece sem fé Os bispos e sacerdotes Adividos Permanecem sem fé Feia o que ele é Zaqueu de fé Disse o Senhor Eu dou a verdade Dos meus pés Aos pobres E se derrubar Alguém Quatro vezes mais Jesus Não ficou interessado Nisso Na riqueza de Zaqueu Jesus Andou logo Buscar uma bolsa Uma sacola Para que Zaqueu Coloca-se de jeito Para mais uma campanha Não Não Jesus Subrou para Zaqueu E no fundo dos olhos dele Ele disse Hoje A salvação entrou Nesta casa Zaqueu E você E você Que reza E quantas vezes Você almoçou A sua casa Com palavras Com jogos Com filmes Com fofocas Com fofocas E quais A salvação Entra na casa Da gente Quando nós Nos colocamos De pé E falamos Para Jesus Se eu Depende de alguém Se eu Ofendir alguém Eu Quero Colocar isso Nos pés Da cruz Senhor Jesus Você acredita Que a salvação Que a salvação Que a salvação Que a salvação Entrou Entrou Jesus E não é porque Você é melhor não Talvez Não conhecendo A sua vida Você É a melhor pessoa Aos olhos do mundo Mas conhecendo A sua vida Você é a melhor pessoa Diante de Jesus E ele chora Por isso Ele chora E olha os olhos E te diz Fulano Filha de pé A salvação Entrou na sua Casa E a casa Virgem É a cura Das gerações 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 pesadas Gerações Difíceis Pelas quais Nós passamos Gerações Que Sejam sofridas E que E que até hoje Nós achamos Que estamos Parando por elas Não Uma vez Que o sangue Foi derramado Na cruz Jesus Se adimiu Com o Seu sangue Mas Nós temos Que nos afortunar Disso E seria bonito Se hoje Você voltar Para a sua casa Você vai entender O seu coração Durante todo o dia de hoje O que Jesus disse Para essa feira Hoje a salvação Ele ligou na sua casa E você também É o filho de Adama Por que filho de Adama? É o filho da Adama 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 E já disse Ele disse Ele também Que é o pai Mais do mundo Da missão de Adama É os culturais Que estava mentindo Eu não me interesse O que ele já tem Eu não me interesse Não me interesse Nesse sentido De que eu vou com ele Como diz o salvo Como o meu Que se arrastava É o meu de fato Mas Eu vim procurar Estavar Estava E o dia Quem se sente Continuando Nessa história É a nossa história O melhor Sejamos É a nossa história Nós Nós É a nossa história Nós É a nossa história É a nossa história Mas São os caminhos Que não são os caminhos de Jesus Para terminar Nosso valor de Jesus Você hoje vai chegar Na sua casa Antes de você voltar O dia o barco Antes de você voltar O dia O dia da sua casa Hoje a salvação, então, nesta casa, você vai fazer isso, não é? Amém. O que você vai dizer em editar a sua casa? Hoje a salvação chega para o meu presente. Sabe por quê? Falar lá no nome dele. O que você vai dizer hoje em editar a sua casa? Hoje a salvação entrou na minha casa. Do meu infeliz, um professor está aqui para me pedir para o meu destino, para que eu desisto, meu coração. Como você é, meu irmão, no coração de Deus. Amém. Amém. Hoje a salvação entrou na minha casa. Amém. 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 Amém.